No longo prazo, o teste unitário é imbatível, não tem como discutir. Você pode argumentar que às vezes é melhor de um jeito, às vezes é melhor de outro, você pode argumentar, mas dificilmente você vai achar justificativas para não ter teste unitário. Você pode querer ter teste de integração, pode querer ter teste funcional, pode até querer ter teste de segurança, se você quiser, porque é uma necessidade do seu software, mas teste unitário é muito raro você conseguir achar uma desculpa para não fazer. Então, se você tem uma estratégia de longo prazo, onde você quer sim ter uma maior velocidade de correção de bugs no futuro, ter a possibilidade de refatorar e melhorar o código, deixar o seu código legado vivo por mais tempo, o teste unitário sempre vai ser a melhor opção. Não tem como discutir isso, você pode procurar seus argumentos aí, mas no final você vai ver que é muito difícil desqualificar o teste unitário nesse caso. Se você tem uma estratégia de longo prazo, se você quer ter melhorias, se você quer que o seu legado continue, se você quer que ele melhore, não tem jeito, teste unitário é a melhor opção sim. Se você também tem legados que não tem fim planejado, muitas vezes você tem um código legado que você acabou de pôr em produção mesmo aí, dois anos, um ano, e você quer que a empresa investiu um dinheiro, eu estou falando você, mas é a empresa, né? A empresa colocou um dinheiro ali e ela quer fazer esse dinheiro retornar. E às vezes o retorno ainda não aconteceu em um ano, ou talvez em dois anos, em dois anos é ruim, mas de repente, dependendo do porte da empresa, isso pode acontecer. E aí, se aquele legado que você está mexendo, ele não tem uma data de fim planejada, ou não tem nenhuma intenção de ser descontinuado, é melhor seguir com o teste unitário, porque daí você vai ganhar todas as vantagens do longo prazo. Você vai conseguir usufruir dessas vantagens. E isso é muito importante quando a gente fala de longo prazo. Não adianta você ter uma estratégia de longo prazo se você não vai ter tempo de usufruir das vantagens. Aí não é longo prazo. Se você está pensando só em daqui uma semana, talvez você não colhe os benefícios de fazer teste unitário nesse legado aí. Mas se você tem essa intenção, se você não quer acabar com o legado, pode ir de teste unitário tranquilo, porque vai valer a pena. Então, se você tem essa intenção, se você tem essa intenção,